Olá pessoal, eu estou aqui na rua Carpino, bairro Piauí, as minhas imagens que eu faço a minha parnaíba, gosto muito de mostrar lugares bonitos, mas hoje infelizmente vou mostrar uma realidade encontrada aqui no bairro Piauí, conhecido como piscinão, com essas enchentes que estão ocorrendo esse ano, e isso acontece nessa localidade aí, e isso aí estava maior pessoal, tem muito mais água do que está agora, e o que eu observo, isso aí tudo, e por ser um bairro mais populoso de Parnaíba, bairro Piauí, as vezes eu acho que é um pouco esquecido, são pessoas que moram, trabalhadores que moram nesse bairro, sofrido, são pessoas honestas, mas que as vezes eu observo que isso é esquecido, pelos gestores públicos, então vocês estão vendo aí como é que está, alagado mesmo, então aí temos aí a rua Itaúna, que eu estou mostrando aí para vocês, aí agora estou indo aqui para a parte aqui ó, vocês vão ver aqui no fundo aqui, a rua Carpino né, que vai lá para o Hospital da Colônia, é um local também que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas é isso aí pessoal, aí essa aí são o que a gente chama de consumidoros né, que são bombas para tirar essa água daí, que é o meu modo de ver não está servindo para nada, eu acho que o atual prefeito da sua competência deve analisar esse bairro, esses engenheiros. Então assim pessoal, é delicado né, mostrar essas imagens para vocês, mas é uma realidade que estamos passando na nossa cidade de Parnaíba. Outro ponto também que eu gostaria de mostrar para vocês que não fica muito longe do piscinão, já fica nessa nessa parte aqui de frente ao IML né, fiz essa cratera aí, não sei se foi a chuva, só sei que o negócio também está feio, olha aí como está a situação, uma lagoa, está muito cheio de água e olha o que o pessoal tem me falado, eu sei que estava pior, mas olha a situação como é que está hoje. Então aí também é o bairro Piauí também, continuamos também no bairro Piauí, entendeu? Aí a rua, não sei muito direito a rua né, mas uma parte da rua Itaúna, e essa parte aí, deixa eu ver aqui como é que é o nome da rua, estou esquecido aqui o nome da rua, a rua Borges Machado né, Borges Machado. Sim, aí estamos observando aí que vocês observam aí tem quatro caminhões pipa aí, acho que eles estão encostados aí para, não sei, acho que é para ir lá no piscinão e tirar essa água ou estão tirando a água daí, eu não cheguei no momento da filmagem, eu não cheguei a ver o caminhão pipa em execução, mas eles são todos aí encostados aí nessa lagoa. Então assim é triste também, a localidade também, como eu falei, bairro Piauí, que precisa realmente de ter seus cuidados, tem cuidados no que mostra a cidade, é um bairro muito populoso, como já tinha falado, eu falei para vocês, e que precisa realmente desses cuidados. Aí se eu não me engano é um ginásio que eu estou passando aí, a rua Samuel Santos, que já vai lá, pega a Piano Machado né, lá na frente ali a Piano Machado né, as antenas ali da prefeitura, ali para a prefeitura, estou fazendo aqui uma volta aqui, aí já é o hospital da colônia do Carpino né, esse hospital foi inaugurado em julho de 1931 né, de 24 de agosto de 1931. Sociedade Beneficiente, tendo como fundador o primeiro diretor do Dormiral Closfera. Então na época da sua criação tinha a finalidade de isolar os doentes de rancenias com capacidade para 50 pacientes né, mas já alguns já teve casos de abrigar mais de 300. Mas hoje tem poucas pessoas lá agora, na atualidade né. Aí novamente aí os pontos que estamos em questão né. Espero fazer novamente outras filmagens nesses lugares aqui, mas não mostrando essa realidade aqui em um período de enchente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom pessoal, dê seu like, se inscreva e comente aí no canal, tá bom? Um abraço a todos.